Oi! Mano, como você sabe, velho, nós temos várias fobias na vida real, tá bom? E cara, pra você aí que não sabe o que que é isso, velho, ou por acaso não tá se lembrando, velho, o que que é, tá bom? Cara, eu vou dar uma leve resumida aqui pra vocês, tá bom, galera? Basicamente, mano, fobia é quando você tem muito medo de alguma coisa e tals, cara. Por exemplo, velho, você tem muito medo de aranha, tá bom? Você não consegue ver uma aranha, cara, que, cara, simplesmente não dá, entendeu? Você não consegue ficar perto de uma, velho. Isso daí, galera, é basicamente chamado aracnofobia, tá bom? Que é basicamente a fobia por aranhas. E galera, nesse vídeo daqui, eu vou tá entrando, velho, em fobias no Roblox, tá bom? Eu vou tá entrando, velho, em jogos, mano, que tem aracnofobia e tals, que é basicamente medo de aranha e tals, cara. Enfim, mano, eu vou tá entrando com vocês, velho, em várias fobias aqui do Roblox, velho. E galera, eu já gravei um vídeo nesse estilo no canal e tals, mas, mano, vocês podem considerar isso daqui, mano, como se fosse uma continuação, tá bom, galera? E, cara, basicamente, mano, vai ter muita coisa louca nesse vídeo e tals, medo de altura, medo de tudo, entendeu? Basicamente, mano, as principais fobias, mano, eu vou tá jogando com vocês agora, tá bom? E, cara, antes de começar esse vídeo, galera, eu já queria pedir o apoio de vocês aqui no canal, tá bom? Bom, galera, se você, por acaso, tá chegando de paraquedas e ainda não é inscrito do canal, já aproveita aí, galera, e se inscreve, velho, e deixa o seu like ir pra tá apoiando a gente, beleza? E, cara, só lembrando pra vocês, tá bom, que é muito importante mesmo que você deixa o seu like ir, tá, galera? Que, cara, quando você dá like no vídeo, velho, o YouTube vai entender, mano, que você gostou do vídeo, cara, que você gostou do conteúdo, e daí ele vai pegar, galera, e vai recomendar o vídeo pra uma outra pessoa. E assim, galera, você vai tá me ajudando a crescer, tá, galera? E também, na compra de bugs ou premium, não se esqueça, mano, de estar utilizando o meu StarCode King na compra, que daí você vai tá me ajudando muito mesmo, tá, galera? E, galera, acabei de entrar aqui no jogo, então, e tal, cara, que, inclusive, galera, ele é bem desconhecido, tá bom? Ele tem, literalmente, nenhuma pessoa jogando, cara. Mas, cara, mesmo assim, velho, ele é um jogo muito bom mesmo, velho. E, mano, aqui, galera, nós temos muitas fobias, velho, que a gente pode estar entrando, cara, pra estar testando e tal, velho. E, mano, eu acho, galera, que primeiramente, velho, eu quero entrar em um lugar, galera, que realmente, mano, seja muito comum com a gente aí, tá bom? Que muitas pessoas têm medo e tal, cara, que, no caso, é aracnofobia, tá bom? Tem muitas pessoas por aí, galera, que têm medo de aracnofobia, e eu vou tá entrando aqui, então... Nossa, velho, meu Deus, que isso, doido? Cara, eu vou ser bem sincero, tá bom? Agora eu tô tranquilo, tá, galera? Mas, quando eu entrei, dei meio que um, sei lá, cara, dei um negócio estranho, tá ligado? Não que eu tenha ficado com medo, né, cara? Obviamente que não, cara, porque Manu King é quem, mano? Manu King é louco, velho. Mas, sei lá, cara, eu não sei explicar, mano. Cara, aqui nós temos Coralphobia, meu Deus do céu, velho. Tá, é basicamente o medo por palhaços, mano, beleza. Tá, ok, ok, velho. Tá, mano, isso daqui não deu nem um pouco de medo, cara. Eu vou ser bem sincero com vocês, tá bom, velho? Isso daqui não dá medo em mim, não, cara. Mas, mano, vocês têm que levar em consideração que é um personagem do Roblox, tá bom? E personagens do Roblox, mano, tendem a ser mais amigáveis, velho. Então, cara, aquilo ali é o medo por palhaços, mano. E esse daqui é o medo por buracos, mano, que é chamado Tripofobia, mano, ok. Mano, eu tô descobrindo uns nomes meio estranhos aqui, tá ligado? Nunca que eu imaginei, mano, que Coralphobia existia, mano, que Tripofobia existia, mano. Enfim, cara, umas palavras meio insana. Vapo, mano, credo. Caraca, mano, aquilo ali realmente dá fobia, hein, galera? Que isso doido, meu Deus, mano. Eu vou entrar de novo só pra ver se é verdade. Nossa, dá fobia mesmo, cara, sai fora, velho. Cara, não é que dá fobia, tá ligado? É que dá agonia, tá ligado? Dá um negócio estranho na gente, velho. Tá, esse daqui, mano, é o medo por... pelo sol? Cara, calma lá, velho. Não é possível que alguém tenha medo de sol, mano. Deixa eu ver. Caraca, é o sol mesmo, velho. Mano, eu não acho que alguém tem medo pelo sol, cara. Não é possível. É, eu acho, galera, que as pessoas que têm medo do sol, cara, é que têm medo do sol, velho, meio que acabar matando a Terra, tá bom? Porque, cara, se o planeta Terra chegar perto do sol, velho, já era pra gente, entendeu, cara? A gente vai tá indo pro famoso Beleléu, cara. Então, eu acho que dá pra entender essa fobia, tá ligado? E, mano, esse daqui, galera, é nozocomeflobo... Meu Deus, cara, eu não sei falar isso daqui, não, cara. É o medo por hospitais. Não sei porque alguém teria medo disso, velho, mas... Eu acho que não é nem questão de medo de hospitais, tá bom? E sim, velho, medo de estar no hospital, tá bom? Porque, cara, vamos ser bem sinceros, tá bom? Pra você ir pro hospital, mano, tem que tá alguma coisa de errado, entendeu? Você tem que tá com alguma coisa de errado acontecendo e tal. Os caras, cara, no seu corpo, na sua mente, enfim, cara. Então, eu acho que dá pra entender essa fobia, entendeu? Tipo, eu acho que é bem comum, na verdade, ter medo disso, velho. E tá, mano, esse daqui é o medo por alturas. Vapo, mano, que isso, mano? O cara, ele pegou, literalmente, mano, uma imagem do Google Maps e colocou aqui, cara. Beleza, velho. Cara, eu vou ser bem sincero, tá bom? Eu tenho medo de altura, tá bom? Eu acho que, na verdade, mano, todo mundo tem, cara. Vamos ser bem sinceros na sinceridade, velho. Mas, mano, isso daqui, cara, não tem como dar medo, não, tá ligado? É literalmente só um, sei lá, velho, uma imagem, velho. Mas, mano, imagina só, velho, se aquilo ali, velho, fosse no VR, tá bom? Que pra você que não sabe, VR é basicamente óculos de realidade virtual, cara. E, basicamente, mano, é como se você estivesse dentro do jogo, entendeu? Cara, eu não sei explicar pra vocês o que é realidade virtual, velho. Mas é como se você estivesse jogando o jogo na vida real, cara. É muito realista mesmo, entendeu? Então, cara, imagina só isso daqui, cara. Esse jogo em si, galera, só que não vier, mano. Ia ser muito louco, velho. Esse daqui, mano, é o didascalenofobia. Mano, não é possível, cara. Mano, que nome é esse, velho? Didascalenofobia. Mano, que nome bizarro, velho. Esse daqui é o medo por escolas. Ok, velho. 2 mais 2, 4. Mano, não entendi esse medo não, cara. Ok, velho. E, cara, aqui nós temos, basicamente, mano, o medo por escuro e tal, velho. Por, basicamente, mano, estar sozinho no meio do nada e etc, velho. Meu Deus do céu, cara. Que que é isso, doido? Mano, a minha tela tá começando a escurecer muito, cara. Tô conseguindo ver nada, velho. Vá, pô. Mano, vou ligar aqui o botãozinho de volta. Aê, boa. Esse daqui, mano, é o claustrofobia também, velho. É muito comum mesmo, cara. Nós termos essa fobia, tá bom? Que é, basicamente, o medo por lugares apertados. Entendeu, velho? Ué, eu nem consegui entrar, cara. Eu já morri. Oxi. Tá, mano, vou estar entrando aqui de novo, cara. E, hum, é. Não dá tanto medo assim, não, cara. Esse daqui, mano, é o medo por flores. Mano, será que alguém tem medo por flores, velho? Meu Deus, velho. Deixa eu ver aqui, então, mano. Mano, eu não sei por que alguém teria medo por flores, velho. Olha isso aqui que bonitinho, cara. É, não é tão bonito assim, não, velho. O negócio tá quadradão, família. Que isso, velho. Virou Minecraft, velho. Mas, mano, flor é tão bonita, tá ligado, velho? Por que alguém teria medo? Será, velho? E, cara, esse daqui é o Aerofobia, mano. Que só pelo nome, velho, já dá pra deduzir, cara. Que é alguma coisa envolvendo os ares, entendeu? É basicamente o medo de voar, cara. E tá bom, velho. Não é o medo de voar literal, cara. E sim o medo de estar no avião, velho. E, mano... O avião tá pegando fogo, velho. Vapo, mano. Mano, o avião tá pegando fogo, doido. Sai fora, mano. Caraca, tá as duas hélices, inclusive, galera, em chamas, velho. Meu Deus, mano. Ah, e até eu tenho medo, velho. Que isso, doido. Tá, esse daqui, galera, é o medo de estar sozinho, tá bom? Cara, eu acho que todo mundo tem esse medo, velho. Provavelmente, cara. Porque imagina só, velho, você estar numa floresta, tá bom? Uma floresta bem estranha, cara. E você tá lá sozinho, velho. No meio de, tipo, literalmente nada, entendeu? Cara, aí todo mundo tem medo, tá ligado? Eu acho que literalmente todo mundo tem, velho. Tá, entrei aqui, mano. E, meu Deus, velho, o que é isso? Mano, que negócio bizarro, velho. Tá muito brilhante mesmo, cara. Meu Deus, velho. E tem um carro aqui, inclusive, galera, que... Será que eu posso dirigir? Eu posso dirigir, velho. Vapo, mano. E, galera, esse jogo daqui, mano, é basicamente, mano, uma fobia, velho, por ansiedade, tá bom? E, cara, eu já joguei esse jogo no canal e tal. Os caras que é meio que um jogo de terror com muitas aspas misturado com fobia, tá bom? Mas, cara, no dia que eu joguei, galera, eu não consegui completar ele não, tá bom? Porque eu, basicamente, quitei do jogo, cara. Porque eu fiquei com muito medo, cara. Então, mano, agora, galera, eu vou tentar completar ele, tá bom? Com o volume no máximo, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu sou maluco, velho. Aí, galera, eu coloquei o volume no máximo, velho. Porque vocês aí, mano, vocês também vão sofrer comigo, cara. Mano, é um barulho muito nada a ver, tá ligado, velho? Meu Deus, velho. Eu espero que eu não quite, né? Por favor, mano. Credo, mano. Mano, dá mó agonia, tá ligado, velho? Do nada, alguém bate na minha porta aqui, velho. Eu quase olhei pro lado aqui, achando que tem alguém aqui, cara. Meu Deus. Cheguei no final! Meu Deus, tem um cara ali. E, cara, mano, eu quero que vocês comentem nos comentários, galera. Mano, qual o tipo de fobia que você aí tem, tá bom, mano? Você tem aracnofobia? Você tem medo de alturas, galera? Mano, comentem nos comentários, velho, quais fobias desse vídeo, mano, que eu joguei com vocês agora, que você tem, tá, galera? E, galera, lembrando, se você ainda não é inscrito do canal, já aproveita aí, galera, e se inscreve, velho. E deixa o seu like aí pra tá apoiando a gente, beleza? E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo ou live do canal. Valô, falou, zi. Fui! Thanks. Me notice. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí